O rito de ordenação presbiteral foi realizado na paróquia São Roque de Coronel Vivida. A comunidade, os sacerdotes, a família presenciaram este momento de alegria da província Nossa Senhora Conquistadora, padres e irmãos palotinos. O diácono Rogério Ferreira de Moraes nasceu em 1986, em Rondônia. Atualmente desenvolve seu trabalho na paróquia de Coronel. O ordenante foi o bispo Dom João Aparecido Bergamasco, da Diocese de Corumbá, de Mato Grosso do Sul. Para receber seu presbitério, o diácono se despede da família. Dom João apresenta a ele a sua missão e seus deveres. O diácono Rogério prostra-se no chão, em sinal de humildade, reconhecendo sua fragilidade e pequenez para a ladainha de todos os santos. A imposição das mãos é o gesto de transmissão do sacramento da ordem, momento em que o diácono se torna padre para sempre. Os pais apresentam as vestes ao bispo para abençoar. Elas que serão usadas para o exercício do seu ministério. Depois ele foi revestido com as vestes benzidas. O pai entregou a estola, a mãe a casula. As vestes sacerdotais significam o poder-serviço, que lhe é confiado por Deus. As mãos do padre Rogério foram ungidas com óleo e amarradas. Depois foram desamarradas pela mãe. Os pais foram os primeiros a receberem a bênção. O padre Rogério também recebeu o cálice e a patena, abençoados pelo bispo ordenante. O padre foi acolhido pelo bispo, sacerdotes, família e a comunidade. Estou muito feliz em corresponder ao chamado de Deus. Deus dá uma vocação para cada um de nós e dá meios necessários para que a gente, no decorrer da vida, responda também a esse chamado. Hoje é um dia muito especial, mais feliz da minha vida. Estou muito feliz em poder, a partir de hoje, servir o nosso povo, no sacerdócio. O novo padre desempenhará suas funções até dezembro de 2020 na Paróquia São Roque de Coronel Vivida. Essa é sua missão na comunhão fraterna e na participação efetiva junto à comunidade, na fé, esperança e caridade. A ordenação é o momento em que o bispo, pela ordenação, está gerando um filho para a igreja, para a diocese, para a comunidade religiosa. E eu sinto muito feliz porque o padre Rogério é a minha primeira ordenação, o primeiro filho que eu estou gerando na fé. E eu sinto muito feliz.